Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Air Robots Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando Tem sorteio de robôs e armas todo sábado Às 19h em live, então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje Vamos tá testando o Bagliore De armas de laser Sim, as Hantier Certo? E a gente vai tá usando, no caso Ele um pouco diferente Porque a gente vai usar ele demolidor Certo? De módulo, a gente vai tá usando Dois nucleares, certo? Um lastrante e módulo ativo O Stamble Conduit O drone, a gente vai tá usando O Solar O Solar pra quem Não sabe como funciona, né? Assim que você chega Assim que você tiver Numa distância de 700 metros Acima 700 metros pra cima Ele vai ganhar 35% De aumento de dano No caso você ganha O bônus de dano E vai causar 100% De mitigação Traduzindo Vai atravessar 100% A defesa do inimigo Infelizmente Só ativa Se tiver Acima de 700 metros, né? Infelizmente Apesar que Pensando por outro lado também Se fosse Uma distância menor Ficaria muito roubado Esse drone Ficaria muito roubado Mesmo Imagina 500 metros Aí com 100% De mitigação Aí Iria arrebentar Tudo E de habilidade A gente vai tá Testando Especialista em armadura Dono da rua Guerreiro obstinado Explorador Caçador de emoção E demolidor Essa demolidor Pra quem não conhece, tá? Quando Você coloca essa habilidade O seu robô Perde A capacidade De usar A própria habilidade No caso do Bagliore Ele não joga mais a torreta E não teleporta Certo? Porém Em troca Ele vai ganhar 15% A mais de dano Isso ativo Todo o tempo, tá? Daí Somando com o drone Somando com o piloto Somando com o módulo A gente vai causar Muito dano Sem mais enrolação Simbora De gameplay Vamos ver Primeiro a gente tem que Tomar a distância, né? Toma a distância E depois Ah Tá sem Tô sem visão Deixa eu ver Aquele maluquinho ali, ó Aquele maluquinho ali Não ativou Deixa eu ver Se tem mais outro Aqui Lá longe, ó Agora Eita Quase arrancou Meu lastante Deixa eu Pegar um Uma visão melhor Aqui Afastar um pouco O problema De usar Essa combinação Específica É porque Tem que tomar Muita distância Claro Mas Diferente da prisma, né? Diferente da prisma Mesmo Se alguém Virruxar na gente A gente Não vai perder Dano por distância Ponto positivo Da Santee Ó O Dagon Veio doidão É sério, Dagon? Você veio Os Ofensitivos De boa Só que Moscou, né? Ele tá atirando Na parede Fala sério Ai, ai Fala possível Mas com certeza Já tava com raiva De dormir Ali É um maluquinho No ar Vai ser frito No ar Tá ativado A habilidade Ó Valor Boa Eu tô usando Aqui a nave A nave Multi Que eu tava testando Uma combinação Pra poder Matar os Mauler Certo? Que eu notei Que o efeito MP Arrebenta os Mauler Nossa A gente secou A vida Daquele maluquinho Lá no final Caramba É muito dano Muito dano Mesmo É impressão Bem Ou tem alguém Usando Tribuchete Lá no final Ó Eu acho que tem Aqui o maluquinho Aqui ó Peguei ó Só que não vai causar Muito dano Pelo jeito É titã Isso aqui Eu acho que não Não é titã Não Tá usando Lastante Deixa eu ver Lá no final Tô sem ângulo Pra acertar Não vou conseguir Acertar Aqui Eita É tribuchete Mesmo É tribuchete É um Crises De tribuchete Caramba Não se vê isso Todos os dias Olha De novo Eita Me marcando Mas se ele marcar Ele vai de vala Ah Ele ficou invisível Beleza Douglas Vale a pena Eu fazer Essa combinação Olha Se você for É pra deixar Uma combinação Pra fazer missão De atirar Acima de Tipo 600 metros 400 metros Vale a pena Tá É pra você Que gosta de jogar De camper Também vale a pena Ter um camper É sempre bom É Porque sempre Tem missão Né Vira e mexe Tem missão De fazer dano De longo alcance Se você não tiver nada Fica complicado Olha o titã Caramba Aquilo é titã Aquilo é titã Aquilo foi um titã Caramba Eu acho que era um lutador A gente pegou A mitigação de defesa Qualquer titã Vira robô Basicamente Isso aqui é muito roubado Mesmo Mas é aquilo Só funciona Acima De 700 metros Douglas Eu não tenho solar Eu não tenho solar O que eu faço Você pode usar o drone Dar o toque Vai funcionar Com aumento de dano Do mesmo jeito Só não vai ter mitigação Claro Eu to upando agora O pessoal de longo alcance É mais acertar o pessoal De longo alcance Deixa eu ver se eu mato Ah assistência Tá bom Beleza Fazia tempo Que eu não usava Baglioli de longe Assim Da última vez Da última vez que eu usei Foi de De dune Porque querendo ou não A dune pega por cima Então independente Se estiver atrás De um obstáculo Dependendo do ângulo Que você atirar Você vai acertar Do mesmo jeito Já Essas armas de laser Prisma Precisa ter o contato visual Sem Nenhuma interferência De obstáculo No caso Tem que ser Um tiro bem direto mesmo Senão não acerta Diferente da dune No caso Vamos ver Que daria um titã Deixa eu ver se eu consigo Causar bastante dano nele Não A gente mal tá fazendo dano nele Beleza A gente tem que esperar O bônus de dano Do Baglioli carregar Vocês podem ver Que vira e mexe Tem os números Ali na esquerda Certo O Baglioli Ele tem Doze acúmulos De stack de dano Daí Se você não atira Fica ali Acumulando o dano Daí depois Quando você atira Tiver doze stacks Ele dispara Todo o dano Se eu não me engano É Setenta e seis Por cento De aumento de dano Se eu não me engano É como se fosse Um nuclear Então Setenta e seis Do nuclear Mais setenta e seis Do Baglioli Mais vinte Do Do demolidor E Caçador de emoção Dá muito dano Realmente Mais Trinta e cinco Do drone Mais Cem por cento De mitigação Nossa Fica muito top mesmo Douglas Por que você não testou De prisma É porque eu não tenho Quatro prisma Tá Eu tenho Três prisma E nem tá Tão pado Assim Nem tá MK2 Tá MK1 Level 10 E eu preciso de mais uma Para inteirar a quarta Daí sim Eu consigo trazer vídeo Eu tenho As quatro Agora É a Gauss A Gauss Que eu tenho Consegui recentemente O pessoal Tava me pedindo Vídeo da Gauss Então eu vou trazer Um vídeo De Gauss Para vocês Certo Bom E aqui Gostei dessa combinação Vale a pena Tá Essa combinação Vale a pena Tá certo Que o drone Dependendo da distância Pode dar ruim Daí Nesse caso Eu recomendo Até colocar Outro drone Colocar o que Um parálise Colocar um Dá o toque Para você aumentar O dano Ou se você quiser Um Uma combinação Mais estratégica Parálise Para você Paralizar o inimigo Mais rápido Vai depender Da sua estratégia Mas essa combinação Eu curti Curti demais Ficou muito bom Deixa aqui nos comentários O que você achou Dessa combinação Enche muito saco Com certeza Enche E eu vou ficando Por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E falou